Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje gente, eu vim falar dele né, meu queridinho, eu tenho vários vídeos a respeito dele Sabe de quem que eu tô falando? É dele aqui ó, do Aranto gente ó Se você não conhece o Aranto e os benefícios que ele tem pra saúde Olha aí no meu canal que eu tenho muitos vídeos sobre Aranto, muitos mesmo Desde quando eu conheci o Aranto gente, eu me apaixonei ó, um beijinho nele Eu me apaixonei por ele gente, então eu comecei a pesquisar sobre ele, comecei a tomar o Aranto né E aí no meu canal eu ensino pra você várias formas de você tomar o Aranto né E hoje eu quero mostrar pra vocês que eu vou tomar ele como detox Pra mim o Aranto ele é um detox gente Se você não conhece, então pesquisa aí no meu canal, nos meus vídeos que você vai saber tudo sobre o Aranto E você vai se apaixonar por ele, assim como eu me apaixonei Tá bom meus queridos? E antes de eu falar sobre o Aranto, o Detox Aranto aqui no nosso vídeo Quero fazer um pedido, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí Deixa o seu like pra você me ajudar gente, a passar essas receitas maravilhosas O Aranto maravilhoso, receitas de chá que curam mesmo né Várias enfermidades que eu mesmo já comprovei E hoje gente, eu vou falar pra vocês sobre o Aranto Detox né O porquê que eu vou tomar o Aranto e porquê que ele é um detox Há um tempo gente, há uns dois anos né E meio mais ou menos Eu estava acima do meu peso Eu pesava 15 quilos a mais do que eu peso hoje né gente E aí o que que acontece? Eu lembro que na época foi um sofrimento para mim emagrecer Tanto que também eu falo sobre isso no meu canal Eu falo pra vocês como que eu emagreci, como eu consegui emagrecer Os suplementos que eu tomei naquela época Porque eu não conhecia o Aranto ainda Então eu tomei alguns suplementos que o próprio nutricionista esportivo me indicou E foram gente, excelentes E claro, junto a uma dieta né Pra quem não sabe gente, não existe planta que faz milagre Não existe assim no caso do emagrecimento Não existe planta, nem suplemento, nem remédio que faça milagre Se você não fazer uma dieta balanceada Tudo bem gente, estava tomando esses suplementos E aí emagreci, cheguei nos meus Emagreci meus 15 quilos Estava tudo maravilhoso, perfeito Aí eu conheci o Aranto E comecei a tomar o Aranto Falei, comecei a tomar o Aranto como detox E realmente, comecei a tomar o Aranto E eu não estava gente, mais engordando Mas eu sempre estava de olho ali Na dieta, não mais uma dieta tão rigorosa Igual que eu fiz pra emagrecer os 15 quilos Mas aí me mantendo ali né, controlada E tomando o detox de Aranto né Só que o que aconteceu? Eu tive um problema que as minhas mudas de Aranto Elas ficaram todas assim feias e estragadas E algumas eu resolvi jogar fora E outras eu deixei pra ver o que ia acontecer com elas né Inclusive eu vou fazer um vídeo da minha horta né Do meu canteiro de Aranto Pra vocês verem o que aconteceu O milagre que aconteceu no meu canteiro de Aranto E aí gente, tudo bem Aí fiquei sem tomar o Aranto uns dois meses né Porque quando eu parei de tomar o suplemento que emagrecia Eu entrei com o Aranto E o Aranto, ele tem gente assim Os efeitos colaterais do Aranto Ele é bem parecido com o suplemento que eu tomava pra emagrecer O que que é? É muito suor né Muito assim, você sua, sua muito mesmo Muitos gases gente, até desagradável Mas dá bastante gases nesse suplemento que eu tomei E o Aranto também dá bastante gases na gente E aí gente, tudo isso eu percebi que me levou a emagrecer Então enquanto eu estava tomando o Aranto Eu não estava engordando Aí parei de tomar o Aranto Já faz uns três meses que eu não tomo Aranto Por causa do problema que aconteceu no meu canteiro de Aranto Adivinha o que aconteceu? Engordei gente, cinco quilos Cinco quilos Eu to cinco quilos acima do meu peso E agora gente, que o meu, graças a Deus Que o meu canteiro né Ele voltou né, ativo Eu vou mostrar pra vocês depois em um outro vídeo Eu vou voltar a tomar o Aranto Como detox E hoje eu vou ensinar pra vocês como que você vai fazer né O detox de Aranto Ó, a minha folha de Aranto Ela já tá aqui Só que é o seguinte O Aranto você tem que ter muito cuidado a consumir ele Porque ele tem propriedades muito fortes Ele é como se fosse um medicamento, um antibiótico Entendeu? Ele é bom pra muitas coisas Pesquisa aí no meu canal que eu explico direitinho pra vocês O que que você vai tomar por dia do Aranto Que eu recomendo que você tome ó Aqui tá a folha do Aranto Eu sempre faço assim gente ó Três dedinhos né Meu dedinho Agora quem tiver um dedão Corta aí, mede aí cinco centímetros Que tá bom ó Três dedinhos da folha ó Ó Eu não vou tomar a ponta Eu vou tomar mais pro meio Porque gente O Aranto ele é assim Você tem que tomar ele Na hora O resto você tem que jogar fora Você não pode pegar e guardar o Aranto Pra você tomar depois Porque parece que ele perde Pelo que eu pesquisei Ele perde as propriedades dele né Aí que que você faz Você pega um copo ó Você corta né Os pedacinhos do Aranto aqui ó Certinho E aí que que você vai fazer Esse jeito gente Que eu to fazendo É o jeito que eu gosto de fazer Mas você pode também Fazer no liquidificador Aí vai de você Se você quiser fazer no liquidificador Não tem problema nenhum Eu bater no liquidificador É até melhor Como eu tenho um problema Com liquidificador Assim que eu Não gosto muito De lavar liquidificador Todo dia né gente Porque você lava a louça Todo dia Imagina todo dia Ficar lavando liquidificador Então ninguém merece né Então eu faço no copo Aí que que você faz Põe aqui no copo ó E amassa com o amassador ó Vai amassando ele E ele vai soltando Aquele suco gente Verde ó Você vai amassando Amassa bem ó Ele solta um suco verde Tá vendo Tem que deixar ele bem Amassadinho ó Amassei o meu Aranto ó Aí que que você vai fazer Você vai pegar 200 ml De água Então como falando pra vocês Tudo que eu to fazendo aqui Você pode fazer no liquidificador Também ó Coloquei ó 200 ml de água Aqui e agora Aqui e agora O que que você pode fazer Ou você pode beber Assim mesmo Se você não se incomodar Com essas coisinhas do Aranto Eu não gosto Então eu vou pegar Minha peneirinha E vou coar ele ó Prontinho gente Cuei né Cuei né Ele No outro copinho que eu tenho aqui ó Tá pronto gente O meu Detox de Aranto Agora o que que eu vou fazer Eu vou tomar Gente o gosto dele É um gosto muito parecido com o Detox mesmo Aí se você for fazendo no liquidificador Você pode colocar couve Eu já vi pessoas que colocam é couve Maçã Sabe Todos os ingredientes de Detox mesmo Só que igual eu falei pra vocês Não exagere Na hora de colocar o Aranto Não vai colocar uma folha inteira É um pedacinho Pequenininho por dia Tá bom meus queridos Espero que eu tenha ajudado você né Que assim como eu Quero emagrecer Agora preciso emagrecer 5 quilos né E é isso aí Eu vou tomar o Aranto Uma vez por dia Mais ou menos Um mês eu vou tomar E depois eu vou me falar pra vocês O que que aconteceu Se eu conseguir emagrecer né Mas eu acredito que ele vai Me emagrecer sim Tá bom meus queridos Um grande abraço pra todos vocês E é isso aí Compartilha esse vídeo né Pra gente ajudar mais pessoas Que querem emagrecer Tchau gente